Quanto à questão, Sr. Presidente, hoje de manhã eu tive alguns pais que me procuraram, esses pais, pais de alunos da Escola Adventista, onde eles me relataram uma situação que era a Escola 50, onde eu fui averiguar em algumas repartições, não pude conversar diretamente com a secretária Líria, ela estava para Goiânia viajando e procurei a própria escola, o pastor que ajuda na administração da escola e está acontecendo um rumor, mas vou falar um pouquinho antes, não sei se vocês se lembram, na gestão do Limeu, ele isentou aquela escola que cobrava uma taxa mínima daqueles pais, aquela escola cobrava para fazer uma parceria para aquela escola virasse municipal e a Prefeitura fazer uma contrapartida com aquela escola, foi isentada, tinha que isentar aquela taxa e foi feita essa isenção. Só que hoje, aí na gestão passada, no final da gestão passada, deixou de ser pago um repasse mensal que a Prefeitura tinha feito com um compromisso verbal com a escola e esse repasse, desde então, não vem sendo feito. E a escola está passando por uma situação muito complicada, cadeiras, móveis, reformas, de um modo geral. E os pais preocupados com a situação procuraram a administração da escola e teve rumores que iriam até fechar a gestão, fechar a escola, deixar de ser municipal e passar a ser uma escola privada de volta, uma escola particular. Aí eu volto um pouquinho atrás e, infelizmente, nós presenciamos esse ano, aqui em Jaraguá, onde nós não conseguimos fazer acordo, quando falamos, a Prefeitura não conseguiu fazer acordo com um empresário proprietário de um prédio e tivemos que fechar a escola em Armaixar. A Secretária de Educação, o Prefeito, todos vocês, sabe a dificuldade que foi para poder alojar aquelas crianças dentro das outras escolas. Alugamos uma casa aqui na Paulo Alves, aí o Colégio de Jorge Cacete deu uma ala para que abonesse parte daqueles alunos. Então ficou muito bagunçada a situação. E eu acredito que o Prefeito vai resolver essa questão o mais breve possível. E hoje, a escola adventista, ela tem 978 alunos matriculados, nas duas unitárias. Imagina se essa escola venha, eu acredito que não tem nenhuma possibilidade de fechar, venha fechar. Onde, onde, Sr. Presidente, onde, o nosso colega virado hoje, a Prefeitura de Jaraguá, é obrigação nossa, onde nós vamos ter que colocar essas crianças. É claro que muitos vão ter que ir em escola particular, mas 70% ou 80% daqueles pais, eu não quero dizer 90%, não, não tem condições de pagar uma escola particular. Não tem condições. Eu conheço. Vocês podem ir na porta das escolas e ver a realidade dos pais que levam seus filhos ali. Não tem condições de, desses pais pagarem uma escola particular. Eu não sei se realmente está nessa situação, onde alguns funcionários estão atados, e esses pais me relataram essa questão. Nessa situação, na próxima sessão, eu vou já ter procurado tanto o prefeito quanto a secretária de Educação, e vou relatar de forma coerente para vocês, de forma correta, desde os repasses que vêm sendo feitos ou não sendo feitos. E esse valor, até o valor eu vou repassar para vocês. Então, eu queria que vocês prestar atenção nessa questão. Nós não podemos, de forma alguma, deixar acontecer o que aconteceu com a escola em Armajá. Eu presenciei vários pais com aquela situação de ver seus filhos ter que se misturar com outras salas de aula, para poder, e a secretária também, se desdobrando, para poder estar resolvendo uma questão logística. É só uma questão de se organizar. E eu acho que, pelo que eu vim sabendo, o valor é muito pouco. E eu sei que a prefeitura já vem contribuindo muito. Mas o aluguel dos prédios, que é adventista, que me relataram, não está sendo pago. Vou periguação a certeza. Se eu tiver errado, na próxima sessão, eu me desculpe, lógico. E se eu tiver certo, vamos frisar novamente. Preciso, encarecidamente, preciso da ajuda de vocês, para que isso não possa vir a acontecer em nossa cidade. E se eu tiver certo, vamos frisar novamente.